E hoje o Ministério da Saúde fez um balanço sobre a situação da febre chikungunya aqui no Brasil. A doença é parecida com a dengue, mas apresenta menos mortalidade. A gente conversa agora com o repórter Paulo Lassalva, que tem os detalhes. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. São os dois primeiros casos de pessoas que contraíram a febre chikungunya aqui no Brasil e não em países infectados no exterior, como vinha ocorrendo até agora. São um pai e uma menina do município de Oiapoque, no Amapá, que apresentaram os sintomas da doença no fim do mês passado. A doença foi confirmada nesta semana a partir de exames feitos num laboratório brasileiro. A febre chikungunya tem semelhanças e diferenças em relação à dengue. A principal semelhança é que a febre chikungunya apresenta os mesmos sintomas. O paciente tem febre, dor de cabeça, dores nos músculos e nas articulações. A principal diferença é que a febre chikungunya é muito menos mortal do que a dengue, até porque não apresenta uma variação hemorrágica. Outra semelhança em relação à febre chikungunya e à dengue é que a febre chikungunya também é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti e um outro mosquito da família do Aedes aegypti, o Aedes albopictus. Por conta disso, o Ministério da Saúde vai reforçar um levantamento que é feito todo mês de outubro para identificar áreas infestadas pelos dois mosquitos no Brasil. Também vai incluir na propaganda que é feita à população em relação à dengue informações para a prevenção em relação à febre chikungunya, que são as mesmas formas de prevenção. Evitar depósitos de água parada que possam atrair os dois mosquitos. A principal preocupação do Ministério da Saúde é em relação ao verão brasileiro, entre os meses de janeiro e maio, quando os casos de dengue aumentam no país e agora também podem aumentar os casos de febre chikungunya. O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Jarbas Barbosa, afirmou que o país vem se preparando para enfrentar a febre chikungunya desde o fim do ano passado. O Brasil vem se preparando desde que começou essa transmissão na região das Américas. Nós temos hoje laboratórios que fazem já o diagnóstico, esses casos foram diagnosticados nesses laboratórios. Estamos em processo já de fazer o levantamento que é realizado todos os anos para o Aedes aegypti. Esse ano também vai incluir o primo dele, que é o Aedes albopictus. E tudo isso será divulgado para que as prefeituras hajam, principalmente nos meses de novembro, dezembro, que antecede o período de maior transmissão, que no Brasil vai de janeiro a maio. Desde o fim do ano passado, o Brasil havia registrado, até agora o mês de setembro, 37 casos de febre chikungunya, daquela forma que eu falei, de pessoas que contraíram a doença em países infectados fora do país. Atualmente, existem oito laboratórios no Brasil que fazem os exames da febre chikungunya. E a recomendação aos infectados é simples. É simples, eles devem tomar analgésico, repousar e também tomar muito líquido, água. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo, pelas informações direto do Ministério da Saúde.